Aconteceu em Cianorte no último dia 18 de agosto mais uma etapa do Campeonato Paranaense de Handball em cadeira de rodas. Ao todo, cinco equipes estiveram participando da etapa, que foi realizada no Complexo Esportivo da Unipar. Superação, disputa e muita emoção em todos os jogos, que foram marcados pelo equilíbrio entre as equipes. Cianorte, Maringá, Toledo, São Miguel do Iguaçu e Francisco Beltrão, totalizando mais de 80 atletas na competição. Todos buscando vagas na grande final, que será disputada em Curitiba no final do ano. Nós conversamos com o coordenador do curso de Educação Física da Unipar em Cianorte, professor Ricardo, um dos idealizadores do esporte no país. Nós estamos aqui trabalhando intensamente, mais equipes estão aparecendo. Esse ano nós temos mais uma equipe que começou a jogar, mas que ainda não veio aqui, que é Pato Branco. Então as equipes estão aumentando, a exigência está aumentando, a competitividade está aumentando. Felizmente hoje está muito bom, nós estamos com um nível técnico ótimo, Paraná é referência nacional. Esse ano nós temos ainda um brasileiro do 7, que é o HCR 7. Esse ano, o ano que vem, nós temos o Mundial. Uma maneira de aceitar as dificuldades da vida, um novo jeito de viver. Assim, os atletas encaram o esporte, que na maioria das vezes resgatou a vida de todos, como explica a atleta Leia de Toledo. Uma que é pouca, são poucas mulheres deficientes, e as poucas que são, algumas são casadas. Os maridos não deixam, né? Outras têm vergonha, né? De sair de casa e mostrar a cara, né? Mas eu sou casada, tenho dois filhos e nada me impede. Quanto tempo você pratica o esporte? Três anos. Três anos. E quanto tempo você usa a cadeira de roupas? Eu tive poliomielite com um ano e dois meses, só que eu uso o aparelho. Você tem o aparelho. Mas aí depois da prática do esporte, mudou muita coisa na tua vida? Deu, cem por cento. Eu não caminhava dez metros e já cansava. Agora eu vou da minha casa, no treino, ando um quilômetro, dois e não me canso. Um esporte criado no Paraná, que pode ser modalidade paraolímpica no Rio em 2016. Um esporte que mais uma vez uniu os povos. Exemplo da delegação de Francisco Beltrão, que viajou mais de 600 quilômetros para chegar em Cianorte. Bom, esporte para mim, quando a gente não praticava esporte, a gente achava que para a gente não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha diversão, não tinha nada. A gente começou a praticar esporte e é uma recuperação que a gente está tendo, né? E é saúde. Praticar esporte é saúde. Um exemplo para você que reclama da vida. Um exemplo para você que acha que as tarefas do dia a dia têm limites. Para estes atletas, não existe limite. No handball para cadeirantes, todos já são vitoriosos a cada dia. Você, então, aconselha as mulheres e os homens, claro, que têm um problema praticado. Uma que você vai se sentir bem disposta, feliz, realizada, conhece muitas pessoas. Estou ouvindo no seu sorriso que você é realmente feliz. Parabéns. Eu amo o handball. O handball transformou a minha vida. Transformou a minha vida o handball, graças a Deus.